E meus amigos, mano, hoje começando... Ah, pega! Mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, com a dona Hort. É o seguinte, rapaziada, mano. Hoje, é... Eu e a Nath tá fazendo um mês de namoro. Isso mesmo, rapaziada. Um mês de namoro. E aqui que eu tive uma grande ideia, tá ligado? E fazendo um jantar romântico com ela. Então eu tô indo lá na casa dela buscar ela. Mano, vou ensinar você homem. Homem que tá assistindo esse vídeo aí. Você que namora, quer conquistar uma menina. Tá ligado? Nunca peça um Uber pra ela, tá ligado? Pra ir na sua casa. Sempre vai buscar. Aqui, ó. Oi, minha mãe aqui, ó. Deixa eu falar pra ela. Oi, mãe. Oi, Tita. Tô gravando. Olha que cagado. Oi, deixa eu falar. Eu vou buscar a Nath. Oi, Nath. Hã? Vai lá buscar a mulher. Hã? Vai buscar a mulher. Tô indo, tô indo. Vou parar aqui, ó. Seguinte. Hoje eu e a Nath faz um mês de namoro. Nossa, tudo isso já? É? Nossa, tá voando. Passou. Hoje é dia 12. Então eu vou buscar ela ali, lá. Vou ali, lá. Eu tenho que passar na sua frente, hein? Eu tenho que virar pra cá, ó. É, vou passar, vou buscar ela. A gente vai sair comendo no lugar legal. Ó. Legal, né? Legal, né? Pode deixar. Abriu lá. Vou aí. Beijo, mãe. Tchau. É, rapaziada. Minha mãe, ela mora muito perto da Cataná. Tipo, a minha mãe mora na rua de cima e a Nath mora na rua de baixo, tá ligado? É, é muito pertinho. Mano, que coincidência. E, gente, é isso, mano. Sempre tente buscar a sua namorada, a sua mulher, tá ligado? Eu sei que hoje em dia tem Uber, tem muito jeito fácil de ela vir na sua casa, mas sempre mandar buscar ela porque ela gosta. Então só pra finalizar, gente, busque sua mina que você gosta, tá ligado? Porque ela gosta disso. Ela não pode andar de Uber, não. É, rapaziadinha. Olha só isso aqui. Amor do céu. Você de verdade mesmo. O que é isso? Você me surpreendeu? Olha isso, gente. Eu gostei demais. Gente, a Nath, ela me enganou de uma tal maneira que a gente ia sair pra jantar. E na hora que eu cheguei aqui no quarto dela, ela fez uma surpresa pra mim aqui de um mês, olha. A gente ia jantar e eu vim aqui pra gente comer. Aí eu cheguei aqui e ela pediu coisa no Outback, fundi. Eu até já comi. Mano, a Nath fez uma surpresa pra mim. Eu entrei por essa porta aqui e ela tava gravando. Amor do céu, ó. Eu ia gravar a... Eu falei assim, amor, eu ia gravar a gente ir no jantar. E você já gravou o jantar? Eu terminei o vídeo, né? Aí eu olho pra ele e tá assim, ó. Ai, o que foi, amor? Ah, amor. Eu ia gravar o vídeo, levando pra jantar. Eu ia tava gravando o vídeo. Eu falei assim, rapaziada. Olha, sua namorada, ela nunca vai gostar que você peça um Uber pra ela, porque... Ela gosta que você vai na casa dela buscar ela e dando mal o papo, porque, mano, que... Olha, vamos lá pra você. A Nath, na hora que eu peço pra ela pedir um Uber, é a mesma coisa. Dá um tapa na cara dela e fala, ó, você... É melhor você vir... Olha, eu não sei por quê. Eu não gosto. Eu não gosto de andar de Uber. Se eu for, ia ser Ed de Fusca ou com você me buscando, uai. Sim. Aí eu catei e falei assim, amor, vem em casa. Ela... Não vou, não. Você aqui tem que ir me buscar. Aí eu falei, o saco, olaydes. Aí eu tava falando pra rapaziadinha que tem que buscar a minha mulher no... Na casa, papo. Dando mal o papo, né? Porque eu tô indo buscar o C. Você no WhatsApp, né? Fala como você tava no WhatsApp. No WhatsApp eu tava assim, ô saco, eu não quero buscar o C. Vem com o carro. Você tem que... Vem aqui em casa. Vem aqui em casa, amor, por favor. Ela, não, vem buscar você. Eu falei, tá bom. E mandou um botemol de figurinha. Tipo assim, ó. Olha aqui, rapaziada. Eu falei, que horas que a gente vai jantar, bebê? Aí ela falou, umas... Umas dez. Eu falei, top, amorzinho. Você me encontra aqui em casa? Ela, busca eu, neném. Eu, claro, meu amorzinho. Aí depois eu mandei essa carinha aqui, ó. Essa carinha é perfeita, essa carinha aqui, ó. Não, tem uma outra que você manda depois que eu dou risada. Aí, essa daí. Essa? É, concordou e mandou essa daí ainda. Medo. Eu não quero, meu. Eu não quero te levar, te buscar. Mas teve que ver, amor. Gente, a minha casa da Nath é muito longe. Aí eu falei, tá bom, tô indo. Aí eu aprendi a lição, né? Que é melhor ir buscar do que... Não, cara. Não, aí eu cheguei aqui pra ir levar ela pra jantar e ela me fez uma surpresa. Fiquei todo sem graça porque daí eu não queria buscar ela. E se eu buscar você, não teria surpresa? Mas agora, toda vez que eu vou lá pra você me buscar, você vai pensar que vai ter uma surpresa. É, não vai ter não? Não. Ah, então eu vou buscar mais, não. Não é, não. Olha aqui, gente. Costelinha do Outback, pãozinho do Outback, fundi do Outback, tudo velhinha. Olha. Não, mas eu vou embora já. Quem? A velhinha. O Sarah? Fala pra sua mãe que você chamou ela de velha. Não chamei nada. Falou sim? Não, chamei a velhinha de Sarah. É, rapaziada, agora que a Nath estragou, me é surpresa que a gente ia fazer um grande jantar. A gente vai jantar aqui na casa dela mesmo e amanhã... A casa só pode estar de sacanagem pra minha cara, mano, eu tô jogando sozinha. Que isso, cara? Eu tô jogando sozinho. Que isso, cara? Gente, aí, tipo assim, não compensa a gente sair pra jantar agora e deixar esse montão de comida aqui. Então, tipo assim, o nosso primeiro mês de namoro... É, deu ruim, tá ligado? Tipo assim, eu vim trazer a Nath, eu fui levar a Nath pra jantar, só que... Só que, tipo, ela me levou pra jantar, primeiro que eu levei ela pra jantar. Nossa, foi boa mesmo? É, não, você foi boa. Não, mas vai ter parte 1 e parte 2. Vai ter parte 2, que é a minha. É. E a gente ia dormir no Thiago hoje. Não, não vai ainda. Só que eu não tô conseguindo liberação. Ah, então não dá pra... A gente vai deixar pra amanhã, talvez, gente. O Teco, ele tá tentando conseguir pra fazer a gente entrar, mas tá dando muito certo. Então, eu acho que eu vou conseguir ir e depois. Tudo bem. Ah, então eu vou comer o meu grande alimento. Você sabe o que tem naquele balão? O quê? Gás velho. Gás velho, meu. Quer pegar? Eu vou pegar. Bom, peraí. Vamos ver, gente. De verdade mesmo. Um dia come esse negócio de tal de hotbank aí, que é bom, hein? E olha que nem é patrocínio. Já podia ser patrocinado. Meu amor, olha o tamanho dele. Tá pego, é grande, hein? Nossa, imagina se suga isso. Não é misera. Vai, quer primeiro ou eu vou? Não, vai, mas eu vou comer. Como é que eu vou falar? Não sei. Você quer que eu falo? Eu falo pra gente dar o like. Ah, parece que vai vir tanta pressão na minha cara. Hum, bom, hein? Dá dia a dia. Deixa o like aí, mano. Desincreva no canal, peraí, porque eu tenho que sugar mais. Pura, 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 pura. Brincadeira, agora suguei muito. Agora, olha a minha voz como ficou, velho. Deixa o like aí, rapaziadinha. Desincreva no canal. Quer dar uma sugada? Deixa. Sério, é muito bom esse. Dá uma sugada aí. É melhor o tamanho desse um. Sério, dá uma sugada. Vou dar uma sugada, você tá parecendo esse um aí. É verdade. Você tá de voz igualzinho. Então, vai, sua vez. Deixa um. Olha quando vai aí. Quando vai zanen. Tá, segura você. Então, peraí, vamos trocar. Rapaziadinha, vem comigo. Segura a rapaziada aí. Gente, vocês tão ladinho, fizeram dieta assim. Não deu bobo na... Mor, cuidado. Será que agora foi? Ih, mamãe. Tem mais, mais, mais. Será que agora vai? Agora foi. Rapaziada, deixa o like aí, véi. Nossa, amor, tem que ver pesada. Super pesada, né? É, gente. Vocês precisam fazer uma dieta, viu, rapaziadinha? Vocês tão pesados. Gente do céu, olha o tamanho disso aqui. Ah, eu vou falar uma coisa pra você, véi. Não vou falar que deu tão ruim assim, porque você trouxe alimento. Porque eu tava com fome, hein. E... Não, eu fui boa. Eu fui boa. Eu surpreendi 100%. Aham. Não, gente, eu juro. Vocês têm que assistir o vídeo no canal da Nath. Eu vou deixar o link do vídeo dela na descrição desse vídeo. Desce aí, clica. Já vai pro vídeo dela e assiste. Porque, tipo assim, eu cheguei na... Tipo assim, olha como eu cheguei. Lembra aquela parte que eu cheguei aqui e buzinei? Aí eu deixei a câmera em cima do carro. E... E vim aqui, tá ligado? Na hora que eu cheguei e falei assim, amor, vamos. Ela falou que tava pronta. Aí o irmão dela saiu lá na frente e falou que ela tava terminando de arrumar. Ah, eu cheguei e falei assim, ah, não. Agora vai ver. Não, mas é porque... Agora ela vai ver. Você vai ver que não era mentira. Você falou bem assim, ó. Mor... Ah, eu vou provar. Cadê meu celular? Onde foi o balão lá, ó? Ah, voou. É... Eu vou provar pra vocês. Olha o que ela falou. Olha o que ela disse aqui, ó. Ih, eu tô pronta. Viu? Ó, ó, de novo, ó. Cadê você, menino? Eu tô pronta. Viu? Nossa, amor, você escuta nesse áudio alto assim, parece que... Aí era o que eu falei, ó. Eu falei pro chevinho, agora não me irrita lá, senão, ó, bicho maria. Já vamos terminar o primeiro mês. Viu? Já, gente. Ah, nunca. Quer terminar o quê? Quer terminar o quê? Quem manda essa relação? Vocês estão vendo já, né, gente? Rapaz. Dança, gatinho. Dança. Essa não é tonta. Cavalo. Não, cavalo é o melhor, né? Que negócio. Quanto você custa mais? Alô, potência. Esse. Que isso, meu filho? Calma. Eu não entendi. Aí eu falei, amor, tô no caminho. Aí ela nunca mais falou comigo. Aí eu falei, véi, ela falou que tava pronta. E eu chego aqui, o irmão dela fala que não tá. Eu chego, eu falo, mano, se ela não tiver pronta, meu amigo, vai fechar o lugar. Mas não, porque, ó, a sua rapaziadinha vai ir colar junto com a minha rapaziadinha. Eles vão ver que quando você buzinou, eu nem tinha passado perfume ainda. Sério? Eu não tinha passado batom. Por isso que eu fiquei lá, na perda de montão. É, eu passei batom, passei perfume junto com a minha rapaziadinha. Entendi. Pra você ver que não era mentira. Eu realmente tava terminando de me arrumar. Tá bom. Ó, eu gostaria de surpresa que você fez pra mim. Gente, infelizmente a gente não vai ter o nosso jantar romântico. Até porque a Nath já fez o jantar pra mim. Mas amanhã tem. Essa me deu muito ruim. Amor, amanhã então. Amanhã então. É, tá, amanhã. Amanhã então. Rapaziada, hoje meu jantar deu ruim, meu jantar surpresa, mas o da Nath deu bom e amanhã... Amanhã eu vou te surpreender também, amor. Você vai me levar no Isaías. Amor, ó, amanhã eu vou te surpreender de verdade. Ah, o que você vai fazer? Eu vou falar que a gente vai sair pra jantar e não vai. Ah! Ai, agora eu já sei, não vou também. É, não, mas eu vou vim te buscar. Não, mãe, já fez o quê? Nada. Ah, legal, gostei, amor. Achei chique, então essa rapaziadinha de volta. É, rapaziada, então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Meu amorzinho fez uma surpresa pra mim. Tipo, nem esperava, não esperava mesmo. E ela fez. Eu usei uma roupa nova hoje. É, ó, e tá toda gata, tio, viu, cê? Só que agora eu tirei o salto, gente, mas, ó, essa roupa aqui foi comprada especialmente pra hoje. Então, vamos dar um rolê, então. Você gostou? Gostei, amor. Um deles, hein? Hum, 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 deixa eu virar a câmera pra lá. Ai, que delícia. Ai, cara. Para, seu boca. Ai, que delícia. My words. Ah! Você é bocão, hein? Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Amanhã tem um grande jantar. De amanhã a gente vai lá na casa do Thiago passar uma noite lá como casal. Eu vou tentar falar com o Teco pra ver se deu certo. Deixa eu ver. Se deu certo, a gente vai hoje. Se não, a gente vai ter que ir amanhã porque, ó, não deu. O Teco é zero. Eu vou ligar pro Teco aqui agora. Vou ligar pro Teco. Vamos ver se vai dar certo. Se pá, a gente vai hoje. Ai, se der certo. Alô? Ah, não. Eu tô tocando ainda. Alô? Eu vou ver se o Teco vai atender. Se o Teco atender, a gente vai passar uma noite na casa do Thiago. E de dia também pra gente ver se consegue ser um casal. Porque aqui a Nath mora com a família dela, né? Não dá pra... E lá em casa é muita... Tipo assim, é muito homem. Não tem muita privacidade, né? Aí lá na casa do Thiago vai ter só nós. Aí vai dar pra toda hora, né? Ficar junto toda hora. Gente, eu tô... Não é? Tô vergonha, cara. Ué? É, ele vai ficar junto como casal, ó. Tipo assim, eu vou falar, ó. Eu vou ligar um cabo de vassalha na sua cabeça. Não, a gente, tipo assim, você vai limpar a casa, eu vou lavar a louça, eu vou montar o Nargo, você vai montar... Ah, entendi. Delis, né? Tipo, na piscina, tomar caipira. Ai, cara, eu gosto. Um uísque. Um uísque, cara. Delis. Um charuto. É, ué. Ah, entendi. Vai aqui, né? Gostei. Entendeu? Tipo assim, vida de casal, que a gente pensa que é, mas na verdade a gente vai ter um monte de cachorro pra cuidar e... E ir pra casa. E ir pra casa pra todo lado e ver se as coisas tá tudo certo. É isso aí. Mano, vou deixar esse vídeo pro que você gostou, deixa o like se você quer esse vídeo na casa do Thiago, mano. Deixa aí nos comentários e não avisa ele, tá? Valeu, falou e fui, rapaziada.